Bem, agora vamos falar desse tópico que são as distribuições condicionais. Eu vou começar a explicar esse tópico dando um exemplo. Vamos imaginar uma variável aleatória uniforme, que é um exemplo bem simplesinho. Aí, essa variável aleatória uniforme, ela vai, por exemplo, entre, ela é uniforme entre menos meio e meio. Então aqui, menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Então isso daqui é x, isso daqui é fx pequeno de x, então isso daqui é fdp, essa variável aleatória. E fora de um meio, como era de se esperar, esse fdp, fora desse intervalo, fdp é nulo. Agora, imagina se, além dessa informação, eu tiver essa outra informação. Se eu souber que x é maior que 0. Então eu posso escrever uma outra fdp, que é fx de x, dado que a variável aleatória x é maior que 0. Então, se eu for reescrever essa variável aleatória, eu posso traçar de novo o gráfico aqui da fdp. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho fx de x, dado que x é maior que 0. Então, agora minha distribuição, ela não vai mais entre menos meio e meio, ela vai entre 0 e meio. Ok? E ela vai agora entre aqui 0 e meio. Eu tenho que tomar um pequeno cuidado, porque aqui, como ela é de menos meio até meio, a amplitude aqui é 1. Enquanto aqui, vai dar 2. Porque, como a gente sabe, a integral entre menos infinito até mais infinito da fdp tem que dar 1. Tranquilo? Então, justamente isso que é uma fdp condicional. Quando a gente fala de distribuições condicionais, são distribuições que elas se alteram conforme um evento auxiliar. Aqui, no caso, o evento auxiliar foi o quê? Foi a gente descobrir que o x é maior que 0. Mas isso é mais genérico. E de uma forma mais genérica, valendo tanto para distribuições contínuas, quanto para distribuições discretas, nós podemos escrever uma função de distribuição de probabilidade condicional, que é fx de x, dado um evento a. Ok? Lembre-se sempre que fx de x, dado a, é uma fdp válida. Desculpa, uma fda. Então, tudo o que a gente definiu que valia para uma fda qualquer, continua valendo para essa fda condicional. Então, do mesmo jeito que a gente tinha distribuições discretas, distribuições contínuas, distribuições que não são nem discretas nem contínuas, para as distribuições não condicionadas, nós teremos todos esses mesmos conceitos para as distribuições condicionadas. E por que que isso é útil? Por exemplo, imagina que você está querendo achar a posição de um robô. Ok? Você tem aqui um robô. E a princípio você não tem informação nenhuma do mundo. Então, ele pode estar em qualquer lugar. Então, sua variável aleatória que descreve a posição do robô a princípio, ela vai ser extremamente esparsa. Mas, se você pega e dá uma informação sobre a leitura do sensor, você consegue reduzir o range de possíveis possibilidades do robô. Por exemplo, você tem um sensor que vira um robô. Só que você sabe que esse sensor só consegue ler para distâncias menores que 5 metros. Então, você sabe com certeza que o robô está a uma distância menor que 5 metros. Mais tarde, a gente vai ver como fundir essas informações do sensor com a informação a priori que a gente tem da posição do robô quando estivermos envolvendo melhor a formulação desses filtros estocásticos.